olá pessoal beleza mas aqui de novo trazendo mais um vídeo pra vocês aí é que a gente está fazendo a colocação desse status em que o motorzinho do amor de piscina é que ia fazer só fazer o enquete na enquete rápida e a respeito do material né quanto é que o material está estando aí na sua região estado aí muita gente que acompanha a gente no canal aí do brasil o aristado aí a gente aqui do de brasília tá fazendo saber só na motomásica de brasília tá é hoje a gente está os preços os preços do material hoje deu uma melhorada né pelo menos que aqui em brasil ele caiu um pouco né tava tava bastante salgado tá e agora dá uma aliviada assim é um patrão ele tava indo valor de seus 90 quase na casa de cento a pessoa do cobre aqui abaixando salgado e agora nesses meados agora começou cair né eu não vou eu tive olha agora eu não tenho certeza se é 72 é nessa faixa e caiu um pouco o quilo do cobre aqui tá e pode ser que seja um pouco mais o preço toda hora está variado também né e e nem eu fico nessa área de compra então assim às vezes a gente acaba não memorizando o valor só pega e faz o o material né e deu aliviado agora caiu o precinho tava na alta até pra gente fazer serviço por tempo para os cliente de porta tava um pouco meio complicado que às vezes a pessoal tem só aquele motor de trabalho tal tá parado e a gente às vezes tem que tentar quebrar o máximo também não deixar o os clientes na mão né porque às vezes na laca magas ajuda bastante né e aí a gente tá querendo fazer essa enquete sempre vocês colocar nos comentários embaixo quanto é que tá o valor aí do seu estado do rebobinamento do motor do rebobinamento do material né do cobre né no caso que aqui essa baixada né aí o material também não tá tão 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 cara às vezes o rolamento não dá uma apertada sem falar bater não subir né vai ser mecânico patinado tá dando para segurar tranquilo né o poliéster também quando pauté e dá um preço bom bom que eu quase me quis eu acho que também ficou um pouco salvado o verniz preço bom então encaricida bastante né e e aqui sempre que pareça é a gente consegue manter um preço bom não sei se ela pelo poder vestido do pessoal aqui que aqui querendo ou não que o fluxo de equipamento é grande uma pessoa é dependente daquilo ali então não pode ficar com aqui parado e o ea sucata sucata as quatro aqui pessoal tá em torno de 35 reais 33 dependendo do pessoal que você vem está a vez quem paga um pouco melhor são aqueles que o pessoal que já pega o material direto da fábrica esse pessoal aí ele abaixo né na quantidade ea sucata de vocês aí tá tá custando a conta também coloca nos comentários aqui tá nessa faixa de 35 33 variando de quem você for vender tá mas tá bom para ele estar tão ruim não do cobre aqui tá mas tu cobre fala a sucata tá do motor beleza pessoal é nessa faixa de 35 33 tá aí tá bom você dá para você repor um pouco a perda do valor no material de rebobinar ser a bater na sucata né no caso você pega a sucata e aí abaixo o valor e que a gente consegue aí segurar o valor não é mais em conta do cliente que querendo ou não a gente tem que fazer esse jogo de cintura né pessoal e aí pessoal sei lá aí comenta aí embaixo aí a gente faz essa enquete e para a gente vai um pouco né que é só só rebobinar mexe o motor né até a pasta e agora a gente coloca esse aí beleza pessoal e se não é inscrito se inscreva no canal e futuramente vai estar trazendo mais vídeo para vocês aí tá pessoal e até o próximo vídeo comenta embaixo aí e aí